Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos falar sobre o concurso da CESAL, Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Vou falar para vocês dos pontos principais do nosso curso e como nós pretendemos proceder até o dia da prova. Combinado? Primeiro, vocês vão conhecer o nosso site, para quem não conhece, o Fantástico Psicologia Nova. Essa daqui é a carinha do nosso site, vocês podem explorar o site bem à vontade. Olha, já de início nós encontramos os cursos da CESAL Alagoas. Do lado direito, vocês têm o Batman, conversem com ele, deem um bom dia. Mas eu vou mostrar uma maneira mais fácil de vocês encontrarem os cursos que vocês querem. Escreve lá em cima, CESAL, dá um Enter lá na barra de busca e vocês vão encontrar os três cursos no momento disponíveis para esse concurso. Vamos direto para o curso completo, para o nosso curso completo, que não é esse daqui. Nosso curso completo, na verdade, de novo, CESAL. Esse daqui é só o de legislação, o que eu vou dar. O curso completo é esse daqui. Está aqui ele, um curso fantástico, de verdade. Por quê? Não é só porque nós estamos trabalhando com esse curso, mas é um curso que é orientado para a Banca CESP. Então, nós tiramos tudo do ar, nós reformulamos todo o nosso material. A par de psicologia, eu vou dar junto com a professora Gabi Beccali, que vocês já conhecem. É um curso que vai prezar, claro, vocês sabem disso, pela excelência na Banca CESP, porque nós temos a obrigação de aprovar, sendo bem objetivo. Então, nos últimos concursos da Banca CESP, nós aprovamos isso desde 2010. A estatística que eu tenho é, a cada dez concursos da Banca CESP, em nove nós aprovamos o primeiro lugar. E nós vamos manter isso, perfeito? Ninguém mais no campo dos concursos, na área da psicologia, faz isso. Nem aqueles cursos genéricos, sei lá, a galera de enfermagem vendo dar aula para psicologia, enfim, aqui vocês têm uma segurança bem maior, perfeito? Então, olha só, curso de psicologia, eu e a professora Gabi, a parte legislação eu vou dar sozinho para vocês. É um curso com uma carga horária bastante extensa, 40 horas de aula, é bem provável que nós ultrapassemos isso. E essa daqui é a carinha do curso que vocês conferem em nosso site. Vou ampliar um pouco. As informações principais são as seguintes. A Banca, Banca CESP-Cebrasp, nós temos inclusive um Guia Lumen CESP-Cebrasp, deixa eu me colocar aqui, com as questões corrigidas da Banca das Provas. Então, nós temos muita experiência com relação a esse concurso. Só que a BIM nós aprovamos, a STJ aprovamos, a EBSER aprovamos, a IFF acho que ficamos com o segundo lugar, TJ Amazonas, acho que foi o segundo lugar, TJ Pará aprovamos, Ministério Público do Ceará aprovamos, e as professoras são nossas, as alunas que passaram são nossas professoras. Vamos voltar aqui para a CESAL. Então, cara, temos um grande histórico. Voltando aqui para o nosso curso, para falarmos até do concurso, são 10 vagas. Há chance deles chamarem mais pessoas no concurso da CESAL Alagoas? Há chance? Gente, concurso na área da saúde, geralmente, geralmente, eu não posso botar a minha mão no fogo, obviamente. Eles chamam mais pessoas. A expectativa é que chamem logo, é que chamem logo. Então, acabou a prova, fase de recurso, direitinho, homologação, a intenção, pelo menos as conversas corredores versam sobre isso, é que eles chamem logo, perfeito? As inscrições vão do dia 18 de junho até o dia 23 de julho, perfeito? 10 vagas, CESP, SEBRASP, vamos falar um pouco mais sobre isso. São 30 horas de trabalho semanais, então dá para você, sei lá, junto fazer outra coisa, caso queira, se não, de boa. Vocês vão fazer as seguintes provas. Língua portuguesa, ética no serviço público, legislação estadual, legislação aplicada ao SUS e psicologia. Estou fazendo esse vídeo, claro, para o pessoal da área da psicologia. Esse curso completo vai contemplar psicologia e legislação aplicada ao SUS. Pode ser que daqui a mais algumas semanas eu lance esse curso ética no serviço público. Não é garantido, ok? E nós temos um curso de língua portuguesa também direcionado para a banca CESP, nosso site, depois deem uma procurada. O que é certeza é, nós não vamos abrir curso de legislação estadual. Nós vamos nos manter no que nós nos garantimos, que são esses pontos aqui. Legislação aplicada ao SUS, psicologia, talvez ética no serviço público e língua portuguesa tem no nosso site. Lembrando, psicologia são 70 questões, é questão pra caramba. Dia da prova, 12 de setembro de 2021. Vamos lá. Nós estamos em junho agora, as inscrições não abriram ainda. Julho, agosto, setembro. Nós temos praticamente dois meses e meio, quase três meses até a data da prova. Tem muita matéria, tem muito assunto, tem. Nós já trabalhamos com isso, gente, há 10 anos nós trabalhamos com a banca CESP. Meu primeiro concurso foi pra banca CESP, foi a STJ, nós tivemos esse grande resultado na STJ, primeira vez, e depois, novamente na STJ, o segundo concurso. Aprovamos novamente o primeiro lugar. Eu digo que aprovamos o primeiro porque eu recebi a lista lá das pessoas que compraram o curso e eu comparei, olha, passou, passou, numa época, numa outra encarnação. Beleza? Mas, cara, a gente conhece a banca, de verdade, tem a segurança disso. Requisitos aqui, tem no nosso site, vocês podem dar uma pesquisada depois sobre esses requisitos. Não pede especialização, vocês estão percebendo isso. Remuneração, R$2.873. Eu estou aguardando ainda uma consulta que nós fizemos no portal Transparência para identificarmos o plano de carreiras, cargos, salários, os adicionais. Então, nós já falamos em nosso grupo um pouquinho sobre isso. Alguns colegas falaram, ah, tem adicional, tem isso, tem aquilo e tal. Não passa de R$10.000, não passa. Não, brincadeiras à parte, deve chegar a uns R$3.000 e pouco essa remuneração inicial. Perfeito? Lembrando que são 30 horas. Professor, eu gostaria de uma remuneração maior. Eu sei que você gostaria. Se a gente comparar aí com os outros concursos, está na média, um pouquinho, talvez, acima da média. Mas, não vou hipervalorizar e dizer, corre, porque é a sua última oportunidade. Nós sabemos que temos, nós sabemos que em Alagoas nós temos raríssimos concursos. Então, quem é de Alagoas, na minha modesta opinião, tem que correr atrás desse concurso daqui. Combinado? Vamos lá. Vamos continuar, então, aqui com o nosso entendimento do nosso curso. Vão ser oferecidas, ofertadas, na verdade, são 40 horas de aula, ok? Vou corrigir isso daqui. Nós vamos ter mais tempo do que o que está sendo colocado aqui e provavelmente nós vamos ultrapassar isso. Não fiquem com raiva. Começaremos a liberar no dia 17 do 6 as nossas primeiras aulas. Acompanhem. E esses são esses dois professores aqui. Joia? Ah, professor, eu quero saber sobre o calendário de aulas. Você viu que eu saí do objetivo e fui para a descrição. Lá na descrição vocês encontram o nosso calendário de aulas. Pode ser que nós temos alteração nesse calendário. Sim, pode ser que isso aconteça. Em caso de alteração, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar diretamente aqui na descrição do curso isso. E vamos avisar aos nossos alunos. Leiam com muita atenção tudo isso. Muita atenção ao que está na descrição do curso, porque é o nosso contrato de trabalho. Perfeito? Agora, vou comentar com vocês um pouco sobre os conteúdos pedidos. Legislação do SUS. Aí é o clássico. Nós, inclusive, já tínhamos lançado um curso assim, antevendo essa expectativa. Então, nós tivemos um enxugamento. Tem pouco conteúdo na área da legislação da saúde. Banca CESP, como é que cobra isso? Será que nós vamos ter um caderno de questões isolado só de questões da Banca CESP sobre a parte de legislação da saúde? Vão. Então, adicionado no curso de vocês, nós vamos ter um caderno só de questões da Banca CESP dentro desses assuntos. E, cara, não tem dificuldade. A parte de legislação é tranquila. Ela é muito mais de identificação, necessariamente, do que de interpretação. Diferente do campo da psicologia. No campo da psicologia, nós vamos ter, claro, os assuntos mais tradicionais, com uma mudança apenas. Eu falo sobre isso daqui a pouco, é o nosso último item. Mas, assuntos tradicionais. TTP, psipatologia, psicologia da saúde, psicologia institucional. Professor, por que eles botam ainda psicologia institucional? Não sei, meu amigo, mas é regra do jogo. Se é regra do jogo, a gente luta de acordo com a regra do jogo. E, por último, a portaria de consolidação do Ministério da Saúde 3 de 2017, que eu já tenho gravada, onde eu indico os pontos principais, o que cai, o que não cai, como é que você deve dar essa interpretação. Professor, eu quero saber do edital. Onde que eu consigo, aqui, cancelamento de rescisões, dar uma lida, dois pontos de atenção que nós colocamos no nosso site. Leiam, leiam, por favor. Professor, eu quero acessar o edital diretamente. Onde que eu vou? Aqui, na parte do objetivo da CESAL, vocês já encontram diretamente o edital. É a área do candidato. Então, todas as informações da Banca CESP, CBRASP, vocês vão encontrar aqui. Perfeito? É bem tranquilo, bem fácil. Fácil navegar de boa. Vocês vão encontrar a lista dos vídeos já disponibilizados, das informações que nós já temos. Tudo isso vocês encontram na própria descrição do site. Perfeito? É isso, gente. Esse daqui é o concurso da CESAL Alagoas. Eu acho que cada um sabe onde o sapato aperta de verdade. Vai ser um bom começo para muita gente, para quem está iniciando no campo dos concursos. E, ao mesmo tempo, para quem está terminando a faculdade, dá tempo? Dá. Quase três meses. Com algo muito focado, tem chance. Beleza? Eu quero os melhores aqui do nosso lado, de fato, para nós continuarmos aprovando aí na Banca CESP durante muito tempo, durante muitos anos. Tranquilo, em caso de dúvida, troca uma ideia com o Batman e vamos lá. Vamos lá, porque o nosso curso já começou. Tchau.